Olá meu povo de todo o Brasil, mais uma vez aqui está eu, Zé Besteira do filme, agora bem minha cara racha Estou aqui para mostrar como é que se trabalha numa chacra Nós estamos aqui na chacra do meu amigo Zé Leitão do Ike Vida Aquele cabra que é um fenômeno de todo lugar do Brasil Sabe com quem ele está aqui na chacra dele? Estão roçando o pé do arame É o Zé Leitão do Ike Vida e meu amigo Zé Coité É, é o Zé Coité famoso também aí com seus vídeos Olha aí quem está aí Zé Coité, não é minha dadação? Dos caipiras, com busca de um sonho rapaz Olha aí, o Zé Leitão e o Zé Coité Fala alguma coisa aí Zé Coité Pois é rapaz, estamos aqui para ver como é né Zé Coité e Zé Leitão Agarrado aqui Uma pequena noite Mas já foi o moitão Eita É, estamos aqui A gente tem calo na mão Eita É, aqui tem calo Tem mesmo rapaz Eu sempre falo muito, não calo, tá? Esse é o Zé Coité menino Do filme Os caipiras em busca de um sonho E o Zé Leitão aí e sua careta Cadê a sua careta Zé? Eita rapaz, esse é o Zé Leitão É o Zé Leitão do Ike Vida e junto com meu grande amigo Zé Coité E meu grande amigo Zé Besteira, do tempo da Besteira Gravando os dois amigão dele aqui O Zé Leitão e o Zé Coité Um com a foz, o outro com a enxada E a sua vista está aumentando e nós estamos ropendo o pé de arame Aqui com o grande amigo Zé Leitão do Ike Vida E te perguntando meu irmão Falando um negócio sério Fale O cara estava correndo Correndo lá de dentro de uma fazenda Eita rapaz Ele tinha assim feito umas besteiras E ele passou assim Num arame Farpado Com uns pedacinhos Agarrado assim Como é o nome mesmo do arame? Arame barbado Não, arame... Arame liso Hã? Arame liso, arame barbado Tem o arame... O arame safado Que tu sabe qual é, ele quer dizer Pois é pessoal, estamos aqui Aqui é... A vida é mole É, a vida é mole, mas não é dura não Pode trabalhar que eu pago, mas não gosto de ver o cabo aparado É? É Nem que seja pendurado uma corda É o seguinte meu povo Vocês viram aí O Zé Leitão Zé Besteira E... O Zé Coitá Eu sou o Zé Besteira Como não sou besta Jamais vou passar por lá de lá Né? Eu sou o Zé Besteira, mas não sou besta não Deixa o Zé Leitão e o Zé Coité Vai lá Zé Leitão Vai lá Zé Leitão Ei Zé Leitão duro menino Esse Zé Leitão O Zé Coité O Zé Leitão trabalha com a foice Né? E o Zé Coité não O Zé Coité aqui é com a inchada Olha Ei Zé Coité duro Eu nunca te vi fazer isso com a inchada não E é porque a inchada é maneirinha Se fosse a pesadona aí Invadia o terreno aí dentro de duas horas E era Olha Esse Zé Coité de gente só tem uns peca de porco Olha Mas quando a pisa no chão ainda afasta o rato de foboca Ei cabra duro menino esse Zé Coité Um abraço a todos vocês aí